Vocês sabiam que hoje é dia do gari? Hã? Tá irônimo? Tem como... Deixa eu ver. Deixa eu ver esse story. Tem o da Camila. Eu quero ver a Camila. Aqui. Hã? Não, abre a tela, Cléda. Deixa eu ver. E essa vassoura? Vai, Camila! Dança! Dança, Camila! Ela não sabia que tava gravando. Gente, eu tinha organizado. Vai, Camila! Dança, Camila! Dança, gatinha! Olha, eu tinha organizado todo um rolê aqui de apresentação pra fazer a entrevista séria com o Francis Maia, pra depois eu colocar roupa. Aí vocês me exibem. Isso aí, o meu ensaio. O que é isso, gente? Mas vamos lá. Vamos focar no dia importante de hoje, que é o dia nacional do gari, desses profissionais que são tão importantes pra cidade, que merecem reconhecimento, que merecem tudo, né, o Branquinho. E eu vou conversar com o Francis Maia justamente por isso, pra gente falar um pouco mais sobre esse trabalho e a importância. Pra vocês terem ideia, eles recolhem 54 mil toneladas de lixo jogado de forma irregular aqui em Goiânia. Ou seja, é muito trabalho e a nossa não disciplina, né, Francis, acaba prejudicando o trabalho deles, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Branquinho e a todos os telespectadores. 54 mil toneladas de resíduos comuns, orgânicos e descartes irregulares também. Parece que é um trabalho invisível que os nossos garis fazem, que fazem, mas não é. Todos os dias nós temos queixas, reclamações de descartes irregulares. E aqui em Goiânia, esse número de descartes irregulares, Camila, tem crescido a cada dia. E com isso atrasa a coleta normal, a coleta comum, a coleta orgânica. Porque infelizmente a Comurg tem que fazer o trabalho em vias, ruas, onde descartes são irregulares e deixamos de fazer aquela coleta convencional, que é a coleta orgânica normal. E esses profissionais precisam de muita atenção também, né, da parte do poder público e também do nosso respeito. E aí, Francisco, o que a gente pode fazer para melhorar esse trabalho, assim, a população de forma geral? Inclusive no descarte de lixo de forma correta, como vidro, ali, para que eles não se machuquem. Qual que é a parcela da população na ajuda para esse profissional? 50%. Nós temos cerca de mais de 4 mil garis nas ruas, limpando, cuidando da cidade. Se nós fizermos a nossa parte, que é fazer dentro de casa a segregação do lixo correta, a separação de vidros, caso tenha, deixar escrito um papel, deixa dentro da caixa, dentro de uma garrafa pet, materiais cortantes. Nós temos, Camila, muitos, muitos, muitos garis que já foram prejudicados com o caco de vidro, com materiais cortantes. E você dentro, nós, dentro da nossa casa, nós podemos fazer essa separação. Então, 50% é da responsabilidade da sociedade, 50% é nosso também. Muitas pessoas falam assim, eu vou jogar o lixo na rua para o gari ter trabalho. O gari, ele tem muito trabalho. Infelizmente, o dia 16 é apenas um dia que marca a trajetória desse time que é tão importante na nossa sociedade e no Brasil. Esse time que, inclusive, tem um grupo de dança. Como vocês viram aqui, o pessoal aí já deu um spoiler do que nós vamos fazer. Eu vou passar o microfone para o Francis, porque eu vou me caracterizar, claro, nesse uniforme maravilhoso desse pessoal aqui. Porque a gente vai mostrar um pouquinho desse talento. Além do talento nas ruas, tem talento aqui no molejo também. Vai lá, já apresenta esse pessoal para a gente, enquanto eu vou ali me cair. Beleza. Com licença, Branquinho, todos os seus espectadores. Essa daqui é a... Nete! Quantos anos você trabalha na Comurgo? 18 anos. 18 anos. Essa daqui é a Sheila Carvalho. Sheila! Quantos anos trabalha na Comurgo? Há 10 anos. Esse daqui é o famoso jacaré. Tamo junto. Quantos anos trabalha na Comurgo? 12 anos de Comurgo. 12 anos, sim. Essa daqui é a Eliane. Boa tarde, gente. Há 18 anos trabalhando nessa companhia maravilhosa. E esse daqui é o compadre Washington. Quantos anos trabalha na Comurgo? 11 anos. É feliz trabalhando aqui? Ô, melhor lugar que tem. É feliz sendo garim? Sou feliz demais. Branquinho, é com você nos estúdios. Vem a dança. Vai, Camila. Vamos lá. Como dançarino Toma Última Repórter, né? Essa eu acho que eu sei. Essa eu acho que... Espera aí, deixa eu dividir a auxílio aqui. Você acha que você sabe. Vamos lá. Vamos ver. Vai achar também. É um refrão. Ai, Camila. Manda um braço. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda até a pulsa. Vem pesquisando. Vai. Que eu tô gostando. Vem. Ela me pede. Vai. Se é um para não. Vem. Vem sentando gostoso. Se é um pro pai. Vem jogando de lá. Vem pesquisando. Vai. Que eu tô gostando. Vem. Ela me pede. Vai. Se é um para não. Meu bem. Vem sentando gostoso. Se é um pro pai. Vem jogando de lá. Vem jogando de lá. Galera da Comurg. Show. Qual é a nota para Camila Rodrigues? Ah, você vai perguntar aí para mim? Camila. Você hoje vai ganhar um seis. Ou um sete. Não. Vai ganhar dez. Ganhou dez. Tá bom. Já tá ótimo. Já tá ótimo. Ganhou dez pelo esforço. Pelo convite da obra. Camila. Grande beijo para o pessoal aí. Manda um beijo para a galera aí do grupo de dança da Comurg. Muito obrigado por abrilhantar aqui o nosso Balanço Geral. E em nome de toda a equipe da Record TV Goiás do Balanço Geral, um parabéns, um abraço e um beijo para a galera da Comurg. Os garis, hoje dia do gari, todos os garis, coletores, esse pessoal aqui que faz um serviço, como ele falou aqui, muitas vezes é silencioso. É silencioso porque é bem feito. São eles que cuidam das nossas ruas, que recolhem o lixo, que fazem esse trabalho sensacional. E a turma animada de mais da conta. Grande abraço para todos os profissionais da limpeza, todos os garis, coletores aqui da nossa querida Goiânia e de todo o Brasil. É silencioso.